Fala aí galera, olha aí ó, mais um concerto de uma TV de 43 polegadas, a troca da barra de LED, olha, tudo funcionando né? TV escura, TV tem som mas não tem imagem, certo? Essa TV ela tem som mas não tem imagem, certo? Então, pode ser vários defeitos né? Tem que dar uma analisada primeiro, para depois ver realmente qual é o defeito, mas nessa aí foi a barra de LED, tá bom? Show de bola aí, daqui a pouco eu vou montar e vou te mostrar como ficou, valeu! Fala aí galera, aí como ficou a televisão, 43 polegadas, funcionando perfeitamente, show de bola, certo? Olha a imagem, é isso aí, troquei a barra de LED, certo? E agora está funcionando perfeitamente, valeu!